E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de maconha em Pongaí. A droga estava em um veículo roubado. A Isadora Venturini volta e tem as informações pra gente. Vamos aos detalhes aí, Isa. Fabiano, o carro estava carregado com vários fardos, mais de mil fardos de maconha. A Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo na Praça de Pedágio em Pongaí, na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. E quando eles abordaram o veículo, já nem precisava fazer uma vistoria veicular, Fabiano, porque o carro estava abarrotado. E aí eles descobriram que o motorista era um jovem de 19 anos e que estava transportando essa grande quantidade de maconha, Fabiano. E eles também descobriram que o carro também era roubado. Eles levaram todo o veículo, a droga também, para a delegacia, para a Polícia Civil de Guarantã. E que a pesagem oficial totalizou mais de 700 quilos da droga, Fabiano. Além disso, também foram apreendidos mais de mil reais e também um telefone celular dentro do veículo. E o jovem, claro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, Fabiano. Tá aí, então, belo trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Rodoviária. Olha ali, né? A gente vê, né? É um jipe carregado de tijolos de maconha. Totalizaram mais de 700 quilos. Olha o estepe onde o cara colocou, né? Na parte de cima, para poder conseguir carregar. É muita ousadia, né? A verdade é essa. É muita ousadia do bandido, do criminoso, em carregar o carro assim e sair circulando nas rodovias do nosso Estado de São Paulo, hein?